Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa placa-mãe aqui, que é a placa-mãe do Optiplex 390 e também do Optiplex 3090 da Dell, que é uma linha empresarial. Geralmente é bacana a questão dos sensores que essas placas da Dell têm, porém quando você precisar trocar de gabinete é uma chatice, porque ele emite um monte de erro na tela se você não conectar corretamente todos os cabos frontais, de USB, de áudio, os cabos de liga, de power, do reset, do HD LED. Se tudo não estiver perfeitamente conforme o padrão proprietário da própria Dell, que não é o mesmo padrão que você geralmente encontra em qualquer placa-mãe, ele vai dar aqueles erros chatos. Aqui eu já fiz todo o procedimento, deu um trabalhinho, um investigativo. A princípio você pode muito bem baixar na internet algum manual, coisa do tipo, sobre a placa-mãe. Mas esse modelo especificamente, que é o MIH61R, esse modelo aqui eu não encontrei a pinagem, o layout, o esquema da placa-mãe para poder ter certeza da pinagem. Aí eu tive que investigar um pouquinho mais aqui no próprio YouTube. A princípio, agora ele está ligando normal. Eu estou aqui com esse frontal aqui desse gabinete, estou aqui com o USB, com a entrada frontal de áudio, saída de áudio, aliás, e microfone, o pendrivezinho. Está tudo funcionando agora, vou ligar aqui para mostrar para vocês. Vou ligar pelo botão, tanto o reset quanto o power. Deu um trabalhinho, mas ele vai ligar sem dar aquele erro chato de alerta, de fan, de alerta de conectores frontais. E eu vou estar ensinando aqui como pode ser feito pelo menos nesse modelo Optiplex 320, que é bem chatinho. Podem ver que ligou, foi para o Windows o Windows, normalmente. Então, sem erro nenhum. Mas eu vou estar tirando aqui para vocês, para mostrar o que é o que acontece. Provavelmente você já sabe, está assistindo esse vídeo e quer saber como é que faz para resolver isso. Para você poder estar ligando aí na placa-mãe. Tem algumas adaptações aqui, nas pinagens, né? Aqui eu coloquei alguns jumpers, mas eu vou estar explicando bem certinho. Colocando também algumas imagens na tela para mostrar para vocês. Então, geralmente, nesses casos, você não vai ter dos cabos originais da Dell. Eventualmente, no caso de você ter comprado a placa-mãe somente ela, né? Ou que nem no meu caso, onde eu já peguei ela de um gabinete que não é original da Dell. É um gabinete positivo, básico, mais antigão. E ele já estava apresentando esses erros na hora de inicialização. Então, você tem que apertar F1, porque eu vou estar ligando aqui. Primeiramente, primeiro de tudo, eu tirei até os jumpers aqui que eu estou usando também. Se você ligar, energizar a placa, quando ela estiver com esses erros, ela vai ligar automaticamente. Ela já vai dar, eu vou apertar aqui o botão de ligar, e ela já vai ligar automaticamente. Primeira questão aqui. Ela já vai dar o start automaticamente. Então, esse já é o primeiro sintoma de que não está, que não tem alguma coisa errada com ela. E aqui na tela, vai daí, nesse boot aqui, vai ter esses erros aí, esses alertas, né? E você pode continuar normalmente para o sistema, mas é uma chatice, né? E o objetivo aqui é mostrar como dar um contorno nisso aí. Então, primeiramente, o conector original de power aqui do Dell é esse aqui. Ele é bem diferente. Até aqui foi entortado, né? Um dos pinos, porque foi adaptado ali, colocado na marra. Mas existe um outro power aqui, nessa outra seção da placa, que esse aqui você pode estar usando esses conectores padrão de gabinetes comuns, né? Esses aqui, no caso, né? Esses que a gente encontra na maioria dos gabinetes. Porém, você tem que fazer uma certa adaptação para que funcione corretamente. Para você remover o erro dos painéis frontais, pelo menos, você vai precisar de jumpers. Que seriam essas pecinhas aqui que você encontra nessas placas-mães. Eu peguei aqui, de uma placa-mãe antiga, esses drivers de CD e DVD também, antigos aqui. Geralmente, eles têm. Eles vêm com um jumper aqui. Esse aqui não tem, no caso, mas tem uns que tem atrás deles. Então, você pode estar tirando de uma placa-mãe antiga, alguma coisa assim. E eu vou desligar aqui, só para demonstrar. Primeiramente, eu vou estar colocando, então, o primeiro jumper aqui, nessa placa, para corrigir esses alertas. Espera aí, deixa eu tentar focar aqui. É um jumper normal desses que eu havia mostrado aqui na minha mesa. Eu vou estar colocando esse vermelhinho aqui. Nessa seção de cima aqui da placa-mãe, você coloca nesses dois primeiros pinos da linha de três pinos aqui. A linha de baixo, no caso, a linha que tem três pinos. Ela tem três pinos embaixo e dois em cima. Então, os dois primeiros da direita aqui, você fecha esse curto. E aqui está feito. Aqui nos USB. Então, como eu estava falando aqui, caso você não vá usar os USBs frontais, você vai ter que também fechar um curto aqui com um jumper. Ele tem duas saídas aqui de pinagem para USB frontais. No caso, como da minha placa-mãe que eu vou utilizar, ela tem um conjunto ali de conectores USB frontais. Então, eu vou fechar um curto aqui nesses dois últimos pinos aqui da linha de cinco pinos. Tem esse pino faltando aqui, ausente, de referência. Então, coloca na parte superior aqui do canto direito. Se você não for usar nenhum dos dois, você pode estar fechando outro curto aqui, no caso, com esse aqui também frontal. Se você for usar áudio frontal, se você tiver o conector de áudio frontal no seu gabinete, aí você conecta aqui normalmente, mas ele vai aceitar só o padrão HD áudio. Se for o AC, ele vai continuar dando erro e vai ter que adaptar de outra maneira. Mas aqui, no caso, se eu não for usar o áudio frontal, só fechar esse curto aqui nos dois, usando aqui o pino de ausente como referência, os dois últimos da linha do pino ausente. Vou focar aqui, esses dois aqui. Dá para vocês olharem. Enfim... Agora vem a parte do pulo do gato, a parte da conectar os conectores frontais, né? De LED, de power, de reset, que é a parte chata. Na verdade, você vai conectar nessa pinagem aqui. Aqui que seriam os cabos frontais, então, de gabinetes comuns, né? Ele tem uma pinagem bem diferente daquelas de placas mais tradicionais. E aqui tem que fazer uma adaptação, para que funcione corretamente. Eu vou estar mostrando um esquema aqui, na edição, que mostra o curto que tem que ser fechado, para que não apareça aquele erro de pino frontal. Aqui, a sequência é o seguinte, eu vou estar colocando na tela também, Mas, vou ver se eu consigo achar ali uma referência. Mas, assim, o HD LED, ele é o primeiro lá de cima, sendo o positivo para cima, né? Deixa eu focar aqui, que está terrível com uma mão só. O primeiro lá de cima. Com o positivo na parte superior, lá. Daí, o HD LED, que seriam esses dois aqui, eles também vão ali junto, na parte superior, só que embaixo do HD LED. Sendo também, sendo que aqui também, só um momento, focando aqui, sendo que aqui também, o positivo vai para cima. Eu espero que esteja ficando compreensível esse vídeo, se não me perdoem. E o terno negativo, logo em seguida, embaixo. Já ficou assim. O laranjinho aqui é o HD LED, positivo e negativo. E o verdinho, o power LED. Positivo e negativo. Vou mostrar aqui de cima também, para mostrar como é que ficou. O pino ausente ali como referência, é só usar ele. Agora, aqui que tem a adaptação. Aqui eu tenho o reset, né? O reset comumzinho aqui. E no positivo do reset, eu coloquei um jumper, que é um cabinho curto, ligado ao negativo do power, do power switch. Que é o de ligar o gabinete, que é o de ligar o botão de ligar ali do gabinete. E mais um, peguei um daqueles cabinhos ali do HD LED de outra placa mãe, e liguei também nessa mesma sequência aqui de jumpers, né? Liguei ali mesmo também, ao negativo do power LED, aliás, do power SW, do botão de power. Liguei aqui a sequência do power SW, ao negativo, né? Liguei esse aqui. Que esse aqui vai ser um especial, nessa ligação de jumper. Ele funciona sem esse jumperzinho aqui extra. Mas ele vai desabilitar a entrada de SATA 3 e SATA 4, pelo que eu andei pesquisando. Vamos até testar aqui. Então, aqui, resumindo. Positivo do reset, liga ele no negativo do power SW. E puxa mais um pininho, mais um plug, desses de painel frontal, ao negativo do power SW também. Então, é uma sequência de três ligações aqui. Eu vou estar ligando, então. O reset SW, o switch, que vai ficar aqui, logo na sequência aqui, na mesma linha do HD LED. Então, aqui. Pode ver, então, ali, ó. Sequência HD LED e o reset SW. Sendo que o vermelho, que é o positivo, vai ficar mais próximo, mais ao norte, mais à direita ali. Só usando, só vocês usarem o pino ausente ali como referência. E agora, atrás dele, vai o power SW. Power SW, logo atrás do reset. Mesma coisa. O positivo, que é o colorido, né? O verde, vai ficar para a direita, o lado para cima. Usando aqui a referência do pino ausente. Dei uma verificada. Aqui, a princípio, já é para ligar, tá? Vai continuar o erro ali do funk. Eu não conectei o funk ainda. Mas eu acredito que já dá para ligar. Então, aqui, jumper no áudio, jumper no USB. Aliás, aqui eu não coloquei jumper porque eu vou ligar. Mas caso você não tenha um USB, você coloca mais um jumper aqui. Até já coloquei, então, aqui só para ficar demonstrado, né? Jumper nos USBs. Verificando aqui. E aqui a ligação do painel frontal, como eu havia explicado agora mesmo. E aqui o jumper também na parte do power aqui. Power padrão da Dell aqui. Proprietário, conector proprietário. Beleza? Então, ficou dessa forma. Eu não liguei isso aqui só para demonstrar para vocês que se eu não ligar ele, o HD não vai funcionar. O HD das portas 3, no caso, e 2 não vão funcionar. Vai funcionar só 0 e 1, se eu não me engano. Até eu vou conectar aqui. Quer dizer, vou ligar assim. Vamos ver se vai funcionar. Só para o teste. Pode ver que ela não ligou. Ela deu aquele self-test, mas não deu o boot. Então, vamos ligar aqui. Agora vai funcionar com o nosso botãozinho do nosso painel frontal. Ligou. Ele vai dar o erro ainda do fã, provavelmente. Porque o fã eu não conectei ainda. Ele está dando só o erro do fã agora. Porém, eu estou com os HDs conectados aqui na linha 3, no SATA 3, no SATA 4. E se eu não fizer aquele jump ali, ele provavelmente não vai detectar aqui. Aliás, ele foi. Foi normalmente. Então, não tem tanto aquela necessidade. A princípio, aqui está funcionando. Sem alguém fazer o jump. Talvez seja o 0 e o 1 que não funcionem e eu esteja enganado. Mas, enfim. Ele ligou aqui. Aí já seria suficiente para funcionar. Aí, a questão do fã. É aquela questão. Você vai ter que ter um fã. Mas, é um fã comum, tá? É um fã que você encontra na maioria dos gabinetes básicos aí. Que tem na parte traseira, né? Você pode estar conectando ele a 3 pinos. Por exemplo, esse aqui. Então, você vai conectar ali. Só para evitar essa mensagem de erro mesmo. Deixa eu estar conectando aqui. Só para agilizar aqui. E facilitar. E vamos ver se vai remover todos os erros. Aqui na questão do jumper que eu havia falado, mencionado, erroneamente aqui, que não funcionaria usar 3 e 2. Seria esse aqui. Esse extra aqui, né? Esse extra, a princípio, ele seria ligado aqui no pino. Deixa eu ligar ele aqui. Então, pessoal. Só para ficar mais claro aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Esse pino extra, então, que eu adaptei aqui, ele vai ficar logo em seguida abaixo aqui do Reset SW, tá? Usando o pino ausente de referência, ele vai ficar bem do lado do pino ausente. Basicamente isso daí. Vou deixar bem focado aqui, porque esse meu celular não está me ajudando para filmar. Mas é basicamente esse o esquema aí. O que eu puder deixar na tela aí, também de referência. E na descrição também, eu vou estar deixando. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Então agora você, sabendo que com esses jumps, você consegue fazer funcionar, né? Os painéis. Tudo aqui no painel frontal de qualquer gabinete. Você pode estar colocando essa placa-mãe, que é uma ótima placa-mãe. Essa aqui ainda é antiga, é uma 1155, né? Ele tem um Core i3 de segunda geração. Mas dá para você colocar um Xeon nele. Um Xeon 1240 V2, né? Até um 1270, eu acredito. Desde que esteja com a base atualizada, eu acredito que ele consegue aqui fazer funcionar. Eu já vi alguns vídeos aqui no próprio YouTube mostrando funcionando. Mas é isso aí. Basicamente, eu queria mostrar que é bem tranquilo. No caso aqui do meu gabinete, ele era meio chatinho essa questão do conector frontal de áudio. Porque ele é daquele padrão AC. Deixa eu mostrar aqui. Ele é o padrão antigo AC. E essa placa-mãe, ela só aceita o HD áudio. Porque senão ela fica dando erro também de painel frontal. Então aqui eu tive só que fazer um jumper, né? Um jumper adaptado aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. No que consiste esse jumper eu peguei e adicionei mais um... Esse aqui não tinha, tá? Esse ferrinho aqui que é o conector mesmo, né? O contato ali interno. Eu adicionei ali e liguei ele ao último lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Até deixar o esquema aí na tela para vocês, se vocês quiserem fazer, se vocês precisarem, né? Porque se o gabinete vocês for o HD áudio, né? Aí não vai precisar fazer essa adaptação não, porque vai ser tranquilo. É só conectar ali que já vai estar funcionando o áudio frontal. Basicamente isso. Eu tive que só ligar aqui na parte. Fazer um jumper aqui também para fazer outra adaptação. Então, os dois últimos aqui de trás, os dois pretos ali, estão conectados junto no mesmo cabo. Basicamente isso. Só isso. Essa modificação já é suficiente para transformar esse AC áudio em HD áudio. Basicamente isso. Então é isso aí. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Valeu, pessoal. Então, vamos lá.